Olá, seguidores do canal Brenda Santunione. Neste sábado, aqui no programa Psicologia e Maternidade, a gente vai falar um pouquinho sobre ajudando a criança a aprender, né? Do zero aos dois anos. Sim, é um tema que abrange muito, né? Muitos aspectos que, infelizmente, a gente não consegue abordar, né? Em um único episódio, mas a gente vai tentar falar, assim, o que a gente acha mais importante, né? Te encontramos, então, neste sábado.